Quando estudamos a memória humana e nos centramos na década de 60 do século passado, é impossível não esbarrarmos num dos fenómenos mais investigados nessa altura, o efeito de posição serial. Foram efetuadas muitas investigações com metodologias diferentes, mas as mais populares consistiam em apresentar a um grupo de pessoas várias listas de itens, normalmente sílabas, palavras ou imagens. Os itens eram apresentados um de cada vez e, quando a lista acabava, as pessoas reproduziam o que se lembravam. Através destas investigações obtiveram-se alguns resultados interessantes. Por exemplo, os itens que as pessoas mais lembravam dependiam da posição em que eram apresentados na lista. As pessoas recordavam muito mais o que era mostrado por último, logo seguido dos primeiros itens das listas e lembravam muito menos os itens apresentados no meio, o que resultava num gráfico mais ou menos em forma de U. O nome que foi dado à nossa tendência de memorizar melhor os últimos itens de uma lista é efeito de recência e o efeito de primazia é a nossa tendência de recordarmos os primeiros itens. Uma possível explicação para o efeito de recência e o efeito de primazia baseia-se em dois sistemas distintos de memória, a memória a curto prazo e a memória a longo prazo. O efeito de recência está relacionado com a memória a curto prazo. A nossa memória a curto prazo é bastante limitada e a informação só aí se mantém se estiver a ser repetida. A informação que num dado momento está na memória a curto prazo ou passará para a memória a longo prazo ou será perdida porque será substituída por outra informação que acaba de chegar. No caso dos últimos itens de uma lista, eles tendem a ser lembrados porque ainda estão na nossa memória a curto prazo e por isso mesmo conseguimos evocá-los mais facilmente. No caso dos primeiros itens de uma lista, como foram os primeiros a aparecer, eles têm mais oportunidade de serem repetidos. E ao serem repetidos mais vezes, é mais provável de serem transferidos para a memória a longo prazo. Já na memória a longo prazo, que é mais duradoura e permanente, são mais facilmente evocados. Esta explicação serve também para os itens que se encontram mais ou menos a meio da lista e que tendem a ser os menos lembrados. Eles são mais difíceis de lembrar porque, por um lado, já não se encontram na memória a curto prazo, foram substituídos uma vez que já foram apresentados há algum tempo. E, por outro lado, como foram apresentados vários itens antes e depois deles, tiveram pouca oportunidade de serem repetidos. E, como tal, há uma maior dificuldade de passar para a memória a longo prazo, sendo perdidos. Ainda muito há a investigar e descobrir nesta área. Mas será que o efeito de primazia e de recência não andarão a ser aplicados em várias situações do dia-a-dia? Por exemplo, será que a sequência de anúncios que passam na televisão é apresentada de uma forma arbitrária? E os argumentos apresentados nos debates televisivos têm em conta a posição serial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Obrigado.